A receita de hoje é um frango teriyaki, super prático e rápido, eu levei mais ou menos uns 20 minutos para fazer. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e se você gostar, compartilha. Antes de começar, eu vou adiantar, se você não tiver algum dos ingredientes, no final do vídeo eu vou passar substituições que podem ser feitas. Então, essa é uma receita japonesa, agridoce, cheia de sabor. Para fazer o molho, em um bol eu vou colocar em torno de um terço de molho de soja. A mesma medida de sake, que se você não conhece, é uma bebida alcoólica fermentada de arroz. Vamos usar também o sake mirim, que é bem similar ao sake tradicional, porém tem um teor alcoólico menor e mais açúcar. Alho e gengibre picados, eu estou usando eles frescos, mas quem não tiver pode usar em pó. Duas colheres de mel, um molho de pimenta vermelha, um pouco de óleo de gergelim, que esse é opcional, se você não tiver, não precisa usar. Mas ele é bem saboroso, então fica a dica aí para quem não conhece. E aí é só misturar bem e deixar de lado um pouquinho. Já para a carne, eu estou usando o sassame de frango, mas você pode usar peito de frango, coxa desossada ou algum outro corte que preferir. Em uma panela, coloco um fio de óleo de milho, que você pode substituir, frango cortado em cubinhos e mais alho picado. Em fogo médio, deixo até dourar. Detalhe que eu coloquei só uma pitada de sal nesse frango, pitada mesmo. Pois se você provar o molho nesse momento, vai ver que ele está super intenso, agridoce e apimentado. Esse molho vai reduzir e no final vai ficar mais potente. Então se você quiser colocar um pouco de sal, ok, mas pouco, porque o molho vai ficar mais forte e pode ficar muito salgado. Quando o frango começar a ficar douradinho, eu junto o molho em fogo médio para baixo e deixo reduzir. Até que tenha evaporado o molho. E para servir, uso arroz branco, um brócolis ramoso que eu refoguei na manteiga com alho, gergelim torrado e cebolinha fresca picada. E eu só posso dizer uma coisa, essa combinação fica deliciosa. Agora vamos para as substituições. Se você não tiver saquê, pode fazer uma redução com mais mirim, uma colher de vinagre de vinho branco e mel. Ou trocar direto por vinho branco. Se você não tiver mirim, pode colocar meia colher a mais de mel, meia xícara de água e uma colher de vinagre. Mas nessa troca, talvez tenha que deixar reduzir um pouco mais. Mas lembrando que não vai ficar igual. Mas essas combinações vão ter um resultado semelhante. No final das contas, o importante é que a comida fique gostosa. Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal Tchau.